Então hoje nós vamos trabalhar com esses princípios do modelamento com três tópicos mais objetivos, o modelamento das dimensões do corpo, o modelamento das articulações e a determinação do centro de massa local e global, então uma tentativa de tentar relacionar um pouco essa disposição, uma vez que eu defini que esse objeto que está sendo rastreado que é o corpo humano ou o corpo de um animal, por exemplo, que ele é dividido em partes. Anatomicamente a gente trabalha lá com membros superiores, inferiores, tronco, pescoço, cabeça, esse princípio vai ser mais ou menos seguido quando a gente pensa em modelamento do corpo humano para análise do movimento, se a gente pensar, por exemplo, quem acompanhou um pouco principalmente a produção de filmes na área de animação, pegar o Avatar ou outros filmes que trabalham com um componente de animação grande, de rastreamento do movimento, de seres vivos e reconstrução desse movimento computacional para a criação de um modelo dentro do filme, por exemplo, próprios filmes de desenho animado, alguns usam esse princípio, ali não há muita preocupação em relação a criar uma segmentação daquele modelo, então por exemplo, o objetivo mais é rastrear o formato inteiro do corpo e dimensionar isso ou direcionar esse movimento do corpo todo, para que o computador consiga reproduzir, recriar no espaço tridimensional esse movimento. Não há tanto interesse nesse exemplo da animação, por exemplo, em determinar características altamente fidedignas de movimento das articulações, tudo. O objetivo mais é reproduzir o movimento, similar ao que, obviamente, dadas as suas restrições, similar ao que o Xbox vai tentar fazer, ele vai tentar mapear aquele movimento que o sujeito está fazendo como um todo, vai jogar aquilo no computador no ponto de vista tridimensional e vai tentar reproduzir aproximadamente o que aquele corpo como um todo está fazendo. Ele não vai haver uma necessidade de partição daquele corpo em segmentos corporais, visto que não há um interesse grande na questão da animação de tentar ser fidedigno quanto a amplitudes de movimento, a padrões de rotação das articulações. Então, isso não é uma preocupação quando a gente pensa em animação. Quando a gente pensa em cinemetria ou em análise do movimento, em quantificação de ângulos, tudo, aí isso passa a ser uma preocupação. Então, passa a ser importante, além de modelar as dimensões corporais, modelar as articulações humanas. Modelar no sentido similar ao que nós comentamos na aula de ontem, à tarde, em que nós falamos principalmente na questão de que o critério de cálculo dos ângulos, ele vai ser crítico no sentido de que à medida que eu determine que uma articulação tenha uma liberdade de movimento que ela não tem, eu vou observar, ou maior, por exemplo, a gente deu o exemplo do movimento de adução e abdução do joelho, que anatomicamente a gente normalmente não considera esse um movimento disponível, digamos, para a articulação tibio-femoral, se a gente fosse pensar em um componente da articulação do joelho. A gente considera a articulação tibio-femoral como uma articulação que vai realizar a flexão e extensão, rotação interna e externa. A adução e abdução no joelho normalmente tem uma origem, ou no quadril, ou no tornozelo, ou numa combinação de movimentos dessas duas articulações. E aí a gente vai ter os cônjulos da tibia e do fêmur, fazendo esse movimento de apoio ou medial ou lateral. Em cinimetria é possível mapear esse movimento e chamar ele de adução e abdução. Só que a gente sabe que esse movimento tem uma amplitude bastante reduzida. E na aula de ontem eu mostrei um gráfico para vocês, onde dependendo de como se calcula esses ângulos, ou qual o critério para o cálculo dos ângulos, essa amplitude de movimento pode ser muito exacerbada. E aí eu vou ter situações onde eu tenho lá 50 graus de adução e abdução, que é totalmente antifisiológico. Não é possível, num ser humano, a gente observar a amplitude dessa magnitude para esse tipo de movimento nesta articulação. Então isso passa a ser importante. Qual é o meu critério para modelar as articulações? Os sistemas mais modernos já permitem que eu classifique as articulações. Quando eu crio o meu modelo espacial, eu já tenho condições de classificar cada uma das articulações dentro de características mais ou menos esperadas. Então, como é que o sistema vai esperar que eu vou dar para ele alguma característica? Ou essa é uma articulação, eles chamam de dobradiça, ou ela vai ser esferóide. Então eu vou poder dar essa classificação anatômica, digamos, dentro do sistema e o sistema já vai saber. Bom, se é esferóide, então eu vou poder ter 6 graus de liberdade. Eu vou ter 3, digamos, 3 pares de movimentação e extensão, adução e abdução, rotação interna e rotação externa. E circundução no conjunto do movimento. Ou eu posso ter uma articulação dobradiça, onde eu vou ter somente flexão e extensão. Tenho 2 graus de liberdade. Então eu passo a ter uma definição de que o próprio sistema, na hora de calcular os ângulos, ele já não vai me dar o output de uma amplitude de movimento ali que não existe, teoricamente, ou que eu não disponibilizei para aquela articulação. Então isso passa a ser um divisor de águas importante, que depende do usuário, na hora de definir o seu modelo de articulação. Então, obviamente, isso é possível nos sistemas mais modernos, tridimensionais, é possível se fazer manualmente com dados tridimensionais. Então até, depois eu vou, posto para vocês aqui o link de um sistema, de um, na realidade um programa desenvolvido aí nos anos, final dos anos 90, pela Universidade de Calgary, que ele tem como objetivo utilizar, extrair os dados tridimensionais e permitir que o usuário calcule uma série de coisas a partir daqueles dados. Então, dados que ele permita fazer o cálculo dos ângulos já nas articulações. Então ele permite, exatamente, conseguir criar um modelo articular manualmente, digamos, dentro do MATLAB e da forma de interesse. Os sistemas mais modernos fazem isso com uma, digamos, com uma interface muito mais amigável, porque a gente consegue ali definir sem ter que programar muita coisa, digamos. Mas, muitas vezes, quando a gente estiver trabalhando com sistemas que dependam de câmeras filmadoras, que vai ser uma das práticas que o professor Felipe vai fazer com vocês amanhã à tarde ou na quinta, dependendo do andamento das aulas práticas de vocês, vocês vão ter duas, três câmeras ali que estão sincronizadas de alguma forma, rastrear o movimento e vocês têm os dados bidimensionais de cada uma das câmeras. Vão fazer a calibração e a sincronização e vão triangular os dados dessas câmeras para achar as coordenadas tridimensionais, assim como a gente viu nas aulas de ontem. E aí, a partir daquilo ali, vocês têm dados tridimensionais das articulações, por exemplo, ou de segmentos corporais, e vai ser possível se modelar a articulação. Bom, essa articulação, então, eu vou calcular ângulos de flexão. E não vamos preocupar com a adução, com rotações, aí vocês vão poder ver como é que aquela articulação está se movimentando no espaço, certo? Em alguns casos, depois que eu fiz esse modelo de dimensões corporais, então, definir o meu ser humano vai ter um segmento coxa, um segmento perna e um segmento perto, um modelinho de membro inferior bem simples. Então, eu vou tentar calcular o centro de massa desse membro inferior, para ver em determinadas tarefas se o centro de massa, por exemplo, está contribuindo para a produção, para a realização do movimento ou não. Então, isso muitas vezes é um grande objetivo quando se trabalha com a ideia do centro de massa, acaba sendo tentar verificar a contribuição desse centro de massa para tarefas específicas. Então, para o equilíbrio, para a produção de energia mecânica, na marcha, daqui a pouco se ele está com maior ou menor eficiência. Então, vai depender exatamente de ter um modelamento dos segmentos, definir as características antropométricas desses segmentos, qual a massa deles, onde é que está o centro de massa, definir as articulações para poder definir os segmentos. Então, a definição de articulações e segmentos bastante em conjunto. E estimar a localização do centro de massa global, do corpo como um todo, a partir das características de massa de cada segmento, que é o centro de massa local. Então, uma vez que eu definir o centro de massa de cada segmento, eu tenho como estimar o centro de massa global, de forma bidimensional ou tridimensional. Então, a gente vai também dar uma olhada, digamos, uma visualização em como que isso, efetivamente, vai ser... ou qual o objetivo, qual a perspectiva dessa proposta. Então, se a gente pensar em análise 3D, já entrando aí, digamos, na análise 3D mesmo, a gente tem essa imagem aí que nos dá exatamente um panorama de qual vai ser o nosso cenário, digamos. Então, a gente vai ter lá múltiplas câmeras, aqui essa ilustração está mostrando aí 7 câmeras. A gente tem 3 do lado de cá, 3 do lado de cá e 1 do lado de cá. Então, cada uma das câmeras, como a gente comentou ontem, tem um plano bidimensional dela. Cada câmera está vendo o objeto, cada um dos marcadores ou das referências ali que estão sendo utilizadas do ponto de vista bidimensional. Então, elas, cada uma delas tem coordenadas 2D que vão ser trianguladas depois para compor coordenadas tridimensionais. O que vai fazer com que a gente consiga converter isso vai ser a relação dessas coordenadas bidimensionais dentro de um volume de observação, que é o que está ilustrado aqui. O indivíduo está dentro de um, digamos, de um volume imaginário ali, aonde eu tenho a relação das coordenadas 2D com coordenadas tridimensionais do sistema global. Então, o que quer dizer isso? É um volume daquele ambiente, aonde eu sei qual a relação de posição dos marcadores que são vistos na câmera para o que realmente está no sistema cardeciano 3D do ambiente. Então, se eu tenho lá o meu laboratório, e ali tem uma esteira, por exemplo, de estar correndo, eu posso calibrar o volume em torno da esteira. Então, fazer, na realidade, ou permitir com que as câmeras enxerguem referências métricas dentro daquele volume a fim de que eu saiba, bom, esse marcador aqui que aparece na câmera, lá na coordenada XY da câmera, no espaço tridimensional ele tem uma coordenada XYZ. Então, eu consigo ter exatamente um dimensionar depois o movimento dos marcadores que estão se movimentando dentro do volume de calibração em relação ao que está sendo visto na câmera. Então, isso já nos dá um limitante que é o seguinte, de que o que estiver acontecendo dentro do volume que foi calibrado, eu sei a relação métrica, eu tenho precisão métrica, eu tenho como saber se a minha mão se movimentou da esquerda para a direita, quanto que ela se movimentou em unidades métricas, porque eu calibrei aquele espaço ali, aquele volume, aquela região ali foi calibrado. O que acontecer fora da vibração, eu passo a não ter tanta certeza assim, porque não é uma região onde eu sei a relação da característica métrica com a característica da imagem. Porque a gente sempre tem que lembrar que a gente sempre vai ter que converter a unidade de medida da câmera, que é o pixel, a câmera tem o sistema cartesiano dela, o sistema de coordenadas dela, não é cartesiano, trabalha em pixels. Então, ela vai ter lá 640 por 480 pixels, por exemplo, ou 720 por 480. Então, dependendo da resolução da imagem que ela gera, ela tem uma câmera de 10 megapixels. 10 megapixels, ela vai ter lá X, sei lá quantos mil pixels na horizontal, por sei lá quantos mil pixels na vertical, multiplica os dois, dá 10 milhões de pixels, que é os 10 megapixels. Então, é como se fosse um papel milimetrado. Esse papel milimetrado que está na lente, na realidade não está na lente, está lá no sensor, lá atrás, onde é feita a leitura da luz que chega pela lente e vai bater no sensor. Similar ao olho humano, então essa luz entra pela lente, que no nosso caso aqui vai ser a nossa íris, vai entrar e vai bater lá no fundo, ao invés de bater no nervo óptico, né, na base do olho humano, na câmera ela vai bater lá no sensor no fundo. E esse sensor vai ter esse papel milimetrado. Então, a luz bateu na ponta direita lá, ele sabe que o endereço é no pixel 1, na horizontal e no 10 na vertical. E aí ele tem a calibração, na realidade dele, né, ele tem a possibilidade de endereçar, de saber aonde está indo parar essa luz que está entrando dentro do sensor. Só que a câmera nunca vai saber, a não ser que eu faça essa conversão, quantos metros, por exemplo, representam aquele endereço, qual a relação métrica que eu tenho daquele endereço da lente da câmera com o endereço no mundo real. Se eu for pensar numa perspectiva bidimensional, né, vocês estão me enxergando aqui na webcam, vocês não têm nenhuma, digamos assim, noção de dimensão da imagem que vocês estão vendo, porque a priori não tem nenhum objeto aqui na imagem que seja altamente representativo de dimensões específicas. Agora, por exemplo, se eu pegar uma tampa de uma caneta BIC, que é um objeto bastante padronizado, né, então todo mundo que tem uma caneta BIC tem uma tampa que é invariavelmente da mesma dimensão. Se eu colocar essa caneta BIC, né, na paralela, principalmente ao plano da imagem, você já tem uma noção, opa, poxa, se a caneta, a tampa é desse tamanho, então quer dizer que a lente do óculos dele é menor do que a tampa da caneta BIC. Então você já tem uma noção métrica melhor. Vocês teriam que converter as dimensões da lente do meu óculos, né, de unidades da imagem, de pixels, para unidades métricas baseadas nessa referência métrica aqui que eu estou dando para vocês, que é, casualmente, a tampa da minha caneta BIC. Eu poderia ter uma régua, eu poderia ter um outro objeto aqui que tivesse dimensões métricas conhecidas e que vocês pudessem traçar essa relação. Aqui a gente está pensando em uma perspectiva linear, né, Então, ah, eu tenho 5 centímetros aqui e isso representa X aqui. Então eu faço uma regrinha de 13 e consigo descobrir que tantos centímetros aqui da dimensão da minha lente representa tanto que porque eu sei a relação de pixels para metros da caneta BIC e eu consigo estimar ela para a lente do meu óculos. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver a minha referência métrica dentro de algum momento em que eu estou gravando aqui, por exemplo, a minha imagem na câmera. Se eu filmasse aqui e desligasse a câmera, eu já perderia essa possibilidade de fazer essa calibração. No caso das características tridimensionais, né, eu vou ao invés de dar um objeto linear como esse aqui, né, ou uma área, né, eu posso ter uma área. Vamos supor, se eu tiver um aparelho celular aqui, né, coloco o celular aqui, eu sei que o celular tem tanto pela horizontal, portanto na vertical. Eu estou dando um objeto que tem uma área específica e eu estou fazendo a calibração ao invés de fazer uma calibração linear, eu estou fazendo uma calibração por uma área. Também é possível. No caso da condição tridimensional, eu dou um volume. Então eu dou mais de uma área para que as câmeras consigam enxergar. Então eu dou endereços para essas câmeras, né, que compõem um volume, aonde dentro daquele volume eu sei as relações métricas. Então esse é o ponto de partida aí, digamos, a gente vai falar um pouco disso amanhã de manhã, na questão de calibração, a gente vai voltar um pouco nisso. Mas esse volume observado, ele vai ser o lugar onde efetivamente eu vou estar enxergando as coisas acontecerem de uma forma mais, digamos assim, confiável do que fora desse volume. O volume esse vai depender de quantas câmeras eu tenho, de quão afastada elas estão do objeto. Então tem algumas questões aí que vão interferir. Aqui no caso, não há nenhum modelamento por enquanto, né, porque o indivíduo está inteiro ali. Eu estou estimando que ele é um objeto único dentro daquele volume de calibração. Eu não estou transformando ele em nada, em um bloco único, um cilindro, por exemplo, ou não estou particionando ele em segmentos, eu ainda não fiz nada, ele está inteiro ali dentro. Como a gente viu ontem, né, muitas vezes o que interessa para a análise de movimento, para a cinemetria, é o movimento dos componentes do sistema esquelético. Então eu quero saber como que aquela coxa ali, é aquele fêmur, na realidade, né, se movimenta no espaço tridimensional, por exemplo. Quais são as características de posicionamento, deslocamento, velocidade, aceleração desse fêmur, né, e como que ele se move em relação aos outros componentes do sistema esquelético que ele está acoplado, né. Então em relação à pélvica, ponto de vista proximal, em relação à tíbia e à fíbula, por exemplo, a perna do ponto de vista distal, né. Então isso é que muitas vezes interessa. Daí eu posso calcular ângulo de quadril, posso calcular ângulo de joelho, né. Então isso muitas vezes é um ponto importante, ou posso calcular a contribuição do centro de massa desse segmento para o centro de massa corporal, também é uma outra aplicação aí que vai acabar sendo realizada. Então o que interessa muitas vezes é isso, né. Então a gente tem que segmentar aquele corpo inteiro, pelo menos em segmentos conhecidos aí, como coxa, perna, pé, membros superiores, tronco, né, cabeça. Então essa segmentação básica anatômica, ela vai ter que ser feita de alguma forma. E aí a gente vai ter um movimento amplo, né, que está aqui sendo observado com o indivíduo, até que a gente chegue no movimento do esqueleto, que é o que efetivamente a maior parte dos sistemas vai fazer. Quando eles criam o avatar lá do bonequinho do esqueleto, lá no computador, o que se faz é isso, né. É tentar efetivamente converter o movimento que eu estou observando. Aqui a gente vê os clusters de marcadores aqui na perna, aí tem um na coxa, aqui tem alguns marcadores no membro superior, né, e um marcador no crânio, aqui na cabeça do indivíduo, né. E o computador está pegando esses marcadores aqui e está criando aí um movimento de um boneco que reproduz o movimento desse indivíduo. Por enquanto ainda é um movimento aqui, no caso não tem o membro superior, né, mas tem tronco, cabeça, pescoço, pelve e membros inferiores, né. Então não há, o modelamento aqui ele é relativamente simples, né, porque, bom, eu tenho a cabeça, a cabeça está aqui, eu tenho o tronco, o tronco está aqui, né. A gente ainda não, né, por essa imagem não dá para saber o quão complexo está o modelamento da coluna, né, mas tem um modelamento que tem uma pelve, que tem uma coxa, né, tem uma perna, tem um pé, né. A gente ainda não sabe, a partir dessa imagem, como que foi feito o modelamento, por exemplo, das articulações. A gente sabe que se segmentou esse indivíduo em partes, né, cabeça, tronco, pelve, membros inferiores, né, coxa, perna e pé, né. Então se criou alguns, se definiu alguns segmentos corporais a fim de poder observar o movimento desses segmentos corporais de forma mais isolada. Então, ah, como é que se movimenta o pé, como é que se movimenta a perna, né. Ali, por exemplo, não necessariamente eu tenho um modelo de patela. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Pode ser que a patela esteja só ilustrativa ali, digamos, para ser realista com a existência dela no ser humano normal, né, digamos. Agora, é possível que não exista um modelo nesse, ou esse modelo não esteja segmentado para reproduzir um movimento de patela, né, que em alguns casos, na maioria dos casos, não se faz isso. Isso se faz quando o interesse é rastrear um movimento da patela, especificamente em algumas tarefas. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com prevenção de lesões ou com reabilitação aí na área mais voltada para a associação de, da ocorrência de lesão com movimentos, né, com essa relação do movimento com a ocorrência das lesões, pode ter como objetivo modelar o movimento da patela em diferentes tarefas, ver se a patela está mais alta, mais baixa, se ela está mais medial, mais lateral. Aí é preciso rastrear o movimento da patela, né, criar um modelo da patela em relação aos segmentos onde ela está acoplada, digamos, em relação ao fêmur e à tíbia. E tentar ver como é que ela se movimenta em diferentes tarefas. Eu tenho que olhar só para a patela. O pé, por exemplo, que a gente vê um monte de marcador no pé do sujeito, mas pode ser que, por enquanto, a segmentação desse pé seja nula, digamos. Eu tenha ele como um bloco, né. Ele é uma peça única, o computador enxerga ele ou imagina ele se movimentando de forma única. Quando a gente trabalha com, ou pelo menos sempre trabalhamos na perspectiva bidimensional, no ciclismo, o que é que se faz? Uma vez que o indivíduo está com o pé acoplado no pedal da bicicleta, né, por um encaixe, né, se considera o conjunto pé-pedal. Então é uma coisa só. Aquilo ali se movimenta em conjunto porque tem um engate que impede que exista movimento relativo do pé em relação ao pedal. Se o indivíduo já pedala numa bicicleta onde eu não tenho esse engate fixo, eu não posso assumir isso, né. Eu tenho que assumir que esses dois segmentos não estão rigidamente acoplados. O que é bom, como é que me facilita? Me facilita porque em vez de rastrear dois objetos, eu rastreio um só e estimo que o outro está acoplado ali. Facilita na hora de fazer o rastreamento e de fazer o modelamento. No caso do pé, o pé muitas vezes vai ter essa particularidade porque depende do objetivo. Ah, eu quero ver a questão da contribuição dos metatarsos para a propulsão na corrida de velocidade, por exemplo. Bom, aí eu teria que fazer um modelo de pé que pelo menos tivesse duas regiões, né. Uma região anterior, um antepé e um médio e retropé. Então eu teria que ter um segmento que tem dois blocos. Eu teria que rastrear componentes de cada um dos blocos. Eu teria que ter lá dois ou três marcadores na região anterior do pé e dois ou três marcadores na região posterior. E fazer com que o sistema de câmeras consiga distinguir esses marcadores, que ele não confunda esses marcadores e que ele consiga ver esses conjuntos como partes separadas. E aí eu tenho uma segmentação do pé em partes menores. Quem trabalha com o pé tem essa dificuldade muitas vezes de tentar segmentar o movimento do pé em partes para tentar observar características específicas, contribuições específicas. Por exemplo, quanto que o calcânio faz de inversão a inversão, quanto que essa inversão a inversão subtalar depende só do calcânio. ou depende de movimento dos ossos do tarso, principalmente região anterior do tarso ali, né. E metatarsos, né. Como que eu consigo particionar esse movimento de inversão a inversão em regiões do pé, né. Onde é que está acontecendo isso? Será que depende de um equilíbrio do calcânio ou será que esse equilíbrio é mais na região anterior, onde eu tenho um controle muscular melhor, né. Então isso aí também, para quem trabalha com o pé, especificamente com o controle de movimentos do pé, é importante, ou seria interessante poder analisar isso. Mão, por exemplo, quem trabalha com movimentos finos da mão, muitas vezes vai ter interesse em rastrear cada dedo, né. Ou cada falange ali, digamos, né. Aí, puxa, como é que eu vou rastrear? Cada falange vai ter que ter um marcador e vai ter que ser um segmento, digamos, né. Ou pelo menos eu vou ter que ter dois segmentos, uma falange proximal, uma distal e os metacarpos ali compondo, né. Então, aí eu vou ter que segmentar a mão do indivíduo em componentes menores. Então, esse modelamento, ele vai ser muito relativo ao que eu quero responder. E aí, obviamente, a complexidade da pergunta e o acesso que eu tenho de movimentos, né, ou de rastreamento, na realidade. O que eu consigo fazer? Eu tenho duas câmeras e eu quero rastrear o indivíduo tocando piano do pescoço para cima, né. Então, aí, às vezes, fica um pouco mais complicado de conseguir realizar. Então, eu já tenho que pensar também que eu vou ter que dimensionar exatamente a minha estrutura de coleta para tentar focar em algumas coisas e abdicar de outras. Se eu for pegar um ciclo de marcha inteiro, eu tenho que ter um número muito grande de câmeras para conseguir ter uma precisão elevada a ponto de poder analisar o corpo inteiro e, por exemplo, segmentar o pé em duas, três partes. Talvez com quatro, cinco, seis câmeras eu não consiga ter essa segmentação tão apurada porque, à medida que eu diminuo o número de câmeras, eu perco em precisão no volume tridimensional. De seis câmeras para mais, essa precisão passa a ser menos, digamos, evidente do que de seis ou menos câmeras para menos. De duas a seis câmeras, essa precisão aumenta bastante. À medida que eu vou adicionando câmeras até seis, eu tenho já um aumento grande de precisão na determinação das dimensões, das coordenadas tridimensionais no volume. De seis câmeras para mais, muitas vezes, essa diferença é relativamente pequena. Mas, de qualquer maneira, eu consigo ganhar em tamanho do volume. Se eu tenho mais câmeras, eu tenho um volume, teoricamente, maior. Para poder cobrir, eu tenho chance de perder menos marcadores. Então, isso também me dá um ganho de precisão maior. E aí, eu vou poder ter um modelo corporal, de dimensões corporais, mais complexo. Eu vou poder trabalhar com um modelo mais complexo. Então, isso vai ser uma pergunta que a gente sempre vai ter que estar se ajustando. Então, por exemplo, no modelo bidimensional simples, uma câmera, por exemplo, plano sagital, como a gente mostrou ontem, a gente tem aí um modelinho simples, bidimensional, com alguns segmentos. A gente tem ali marcadores na pelve, não se chegou a criar um segmento pelve especificamente, poderia ter se criado um segmento pelve que unisse espinha ali e canteira superior com o sacro, ali com a região posterior da pelve. Se definiu um segmento coxa, um segmento perna e um segmento pé. E um segmento pedal aqui que está separado em função de que o interesse seria de avaliar a própria inclinação do próprio pedal mais isoladamente. Mas se criou aí um modelo com três, quatro segmentos, três segmentos corporais e uma parte da engrenagem, do cicloergômetro, a fim de poder rastrear, por exemplo, nesse modelo a gente pode monitorar, digamos, ou estimar o movimento dos segmentos a partir da estimativa da localização do centro de massa de cada segmento e a estimativa do centro de massa do membro inferior, por exemplo. Se for o membro inferior direito, eu posso estimar onde é que está o centro de massa do membro inferior direito, verificar o quanto que ele contribui para as diferentes atividades aí, diferentes tarefas do gesto de pedalar, por exemplo. Ou se esse fosse um exercício de agachamento, ou de leg press, ou algum outro movimento mais lento, conduzido e realizado com o membro inferior, ou um chute no futebol. Então eu poderia ter a segmentação. Essa segmentação me permitindo chegar na informação do centro de massa desse membro, por exemplo. E aí ver o quanto que a massa desse membro contribui com, por exemplo, a produção de energia mecânica. Então isso aí seria algo que poderia ser avaliado. Aqui, obviamente, quando a gente pensa em modelamento das dimensões corporais nesse tipo de perspectiva bidimensional, o que a gente vai ter ali vão ser articulações de dobradiço. Então eu não vou poder fugir muito de articulações desse tipo. Então eu vou ter articulações de dobradiço, que fazem flexão, extensão e ponto. Eu não tenho como analisar a doção e abdução e rotações, porque elas fogem do plano que eu estou monitorando. E um outro fator, que a própria conexão, na realidade, entre esse par de articulações, entre o quadril e o joelho. No mundo real, eu sei que esses segmentos estão unidos por essas articulações e que esse segmento tem uma rigidez. No mundo real, eu sei que existe uma rigidez, porque a estrutura óssea tem uma rigidez. Ela tem uma deformação relativamente mínima durante movimentos realizados sem uma grande transmissão de força ou, digamos, sem uma presença de impacto, como saltos, por exemplo. Mas eu vou ter que assumir no meu modelo que esse segmento é rígido e ponto, que não existe deformações. Por quê? Porque um dos critérios, muitas vezes, para que a gente consiga estimar o erro de medida no dimensionamento do meu segmento é exatamente o quanto de variação no comprimento desse segmento coxa eu tenho. Então, se essa coxa aqui medir 40 centímetros, é interessante que ao longo de todo o rastreamento ela sempre esteja medindo 40 centímetros. Ela está com 40 no início, depois 41, depois 39. Essas oscilações acontecem. Acontecem em função de que, dependendo de como foi feita a calibração e de como foi feita a conversão da referência métrica para referência espacial desculpa, da referência da unidade da imagem de pixels para metros se a gente fizer a calibração linear, que depois a gente vai poder ver na aula de amanhã a gente passa a ter, muitas vezes, alguma dificuldade um pouco maior em função de que eu não consigo atenuar as distorções da lente da câmera isso aí também vai ser assunto para amanhã mas a gente vai ter, daí, algo que a gente enxerga no rastreamento depois do rastreamento, a gente vai medir o comprimento dessa coxa e a gente vai ver que ele está mudando de comprimento isso aí a gente sabe que no mundo real não existe o nosso modelo tem que assumir essa associação com o mundo real que a coxa sempre vai ter lá 40 centímetros, por exemplo e que ela não vai se deformar e que o ponto que une esses dois segmentos coxa e perna é uma articulação do tipo dobradiça então que o ponto de contato dessas peças ósseas é sempre no mesmo lugar e que eu não tenho translações entre as peças ósseas isso aí, numa perspectiva bidimensional, é problemático numa perspectiva tridimensional, pode ser problemático principalmente se eu não tenho essa possibilidade dentro do meu sistema de análise de converter essa articulação em uma articulação que permita movimentos em outras amplitudes mesmo assim o ponto de contato vai continuar sendo no mesmo lugar eu muitas vezes não vou conseguir atenuar possíveis translações que acontecem então eu vou ter translações que eu estou medindo mas no ponto de vista do cálculo das variáveis cinemáticas eu não vou estar assumindo que elas acontecem então isso já é também uma limitação que a gente vai estar sujeito isso vai ser um ponto importante também que vai se levar em consideração um aspecto importante também que a gente comentou já ontem o fato de que esses, por exemplo, aqui eu tenho um marcador que está aderido no quadril do indivíduo está representando a articulação do quadril então esse marcador, na realidade, ele está aderido numa região lá próxima ao trocânter maior está na pele, sobre a pele mais próximo possível do trocânter maior para quadril, isso é interessante usar o exemplo do quadril a gente sabe que a gente tem dois problemas um problema é que a região em volta do trocânter maior entre o trocânter maior e a cristelíaca ali é uma região de grande concentração de massa muscular a gente tem músculos da região glútea ali que estão se originando naquela região estão ocupando aquela região e em algumas pessoas, mais em outras menos mas também de concentração de tecido adiposo então o que acontece? a gente passa a ter ali tecidos moles que estão muito próximos da protuberância óssea e que vão afetar o movimento da pele aonde aquele marcador está aderido então por exemplo, eu vou ter ali o indivíduo fazendo um salto eu vou ter aquela estrutura aqueles tecidos moles, gordura e músculo oscilando numa vibração diferente da vibração que o osso oscila o osso vai ter uma rigidez diferente daqueles tecidos então eles vão afetar vão gerar oscilações no movimento do marcador muito maiores do que a estrutura óssea está gerando esse é o primeiro problema quando a gente pensa em quadril a gente comentou algumas coisas sobre isso ontem um outro fator é que o eixo de rotação do quadril está profundo dentro do contato da cabeça do fêmur ou dentro ou no contato da cabeça do fêmur com o acetábulo numa região profunda ali daquela parte mais lateral da pelve então eu não tenho como colocar um marcador no eixo de rotação é muito complicado mais complicado do que outras articulações como joelho, tornozelo mesmo onde a minha proximidade do marcador para o eixo de rotação é menor um pouco eu estou um pouco mais próximo do eixo de rotação do que eu estou no quadril então esse é um complicador grande quando a gente pensa em quadril dois complicadores um movimento das estruturas dos tecidos moles em torno da articulação ou próximos do marcador que deveria estar perto da articulação e a distância que o marcador fica da articulação isso já vai me dar um erro na dimensão daquele segmento eu vou estar estimando um segmento que não tem aquela dimensão toda e a reprodução do movimento daquela articulação efetivamente a partir daquele marcador que vai ajudar a compor aquele segmento então eu vou ter ali errinhos que vão estar se somando eu tenho um errinho de um, dois graus no quadril mais um, dois graus no joelho mais um, dois graus no tornozelo e aí eu começo a ter erros que vão se perpetuando assim, digamos no ponto de vista bidimensional isso é um pouco mais crítico porque a gente tem pouca coisa que a gente consegue fazer para atenuar isso do ponto de vista tridimensional tem algumas estratégias que o pessoal tem adotado eu tenho tentado adotar que é o fato de que o uso de testes funcionais tem sido utilizado a fim de tentar observar uma projeção do movimento por exemplo os que fazem testes de circundução da coxa, do membro inferior tentando verificar onde está o ponto fixo ou projetar um ponto fixo no movimento de circundução a partir do rastreamento do movimento da coxa então é como se eu pegasse uma caneta aqui e eu fizesse movimentos de circundução com ela faço movimentos de circundução eu não sei onde está o ponto de contato com a minha mão mas a partir do movimento dessa circundução aqui o sistema encontra a origem e aí ele sabe que a origem é onde tem um engaste com alguma região então no caso do quadril se essa caneta fosse o meu quadril eu vou rastrear o movimento da coxa no espaço isso aqui eu consigo rastrear eu não enxergo a origem mas eu consigo projetar e estimar onde é que esses pontos aqui convergem no mesmo lugar e aí o pessoal estima o eixo de rotação do quadril muitas vezes utilizando esse tipo de peço alô? ah não, achei que alguém ia fazer se tiverem dúvidas aí pessoal se tiverem dúvidas aí pessoal então, está me ouvindo? é o Victor falando estou ouvindo, pode falar estou ouvindo, pode falar por essas questões que tem se utilizado muito o cluster e se o cluster é utilizado na 2D se é possível utilizar clusters na 2D boa pergunta em relação à primeira parte uma das questões de vantagem do cluster é isso a questão de que com o cluster eu tenho uma adesão muitas vezes melhor dessa estrutura de marcadores no movimento do segmento não quer dizer que isso resolva 100% a questão do efeito dos tecidos moles sobre o movimento dos marcadores minimiza bastante ou pelo menos torna esse efeito um pouquinho mais consistente porque se a gente pensar na coxa eu tenho mais tecido mole proximal do que distal na coxa que a amorta do volume muscular está proximal eu coloco esses marcadores proximais e alguns distais eu vou ver que as oscilações deles vão ser diferentes eu vou ver que as oscilações deles vão ser diferentes então o que a gente vai acabar conseguindo fazer é por meio do cluster tornar essa oscilação um pouco mais homogênea digamos entre os marcadores e esse efeito ficar e esse efeito ficar ficar um pouquinho mais e esse efeito ficar um pouquinho mais controlado assim digamos o outro ponto importante da pergunta do Victor é em relação ao 2D ao uso do cluster no 2D eu não lembro de ter visto se a gente for pensar ele provavelmente é possível de ser feito uma vez que eu tenha um dimensionamento que eu tenha uma situação como essa eu tenho uma imagem começa aqui que a gente está vendo em que eu sei onde está o cluster o cluster por exemplo pode estar ali no meio e eu sei a distância dele até a coxa até o quadril e até o joelho e aí eu faço o rastreamento do cluster então em alguma imagem eu tenho eu tenho todos os marcadores ali e eu consigo estabelecer as distâncias deles e aí depois eu removo esses marcadores articulares e faço o rastreamento somente usando os clusters então é uma possibilidade do ponto de vista bidimensional muitas vezes alguns marcadores articulares nem sempre são necessários por exemplo joelho num sistema fechado como andar de bicicleta agachamento ou fase de contato do pé com o solo no salto eu não preciso necessariamente rastrear o movimento do joelho se eu tiver o quadril e o tornozelo porque eu sei que é um sistema fechado que tem dimensões específicas então se eu conheço a dimensão dos segmentos eu por trigonometria consigo achar a coordenada do joelho tem métodos para se fazer isso aí eu tenho um marcador a menos para rastrear eu tenho um erro a menos no sistema então eu consigo diminuir os erros que eu estou embutindo decorrentes do rastreamento que isso é uma coisa importante que no 2D isso é bem claro no 3D isso muitas vezes é minimizado mas o rastreamento dos marcadores embute em erros na dimensão dos segmentos e vai embutir em erros no dimensionamento do modelo vamos ver o Victor perdeu o áudio deixa eu ativar o áudio dele de novo o erro não seria sistemático mas aí o erro em relação ao o erro em relação ao voltei aqui no áudio o erro seria assim eu sempre erro sei lá 2 graus no quadril 2 graus no joelho mas esse erro não seria sempre o mesmo assim para aquela avaliação ou naquele ciclo então aí 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 com isso é possível que seja aí com isso não interferiria tanto nos resultados é ele vai enviar a imagem de erro digamos dos resultados mas mas vai estar ali se a gente for pensar ele vai ser o mesmo para todas as condições talvez sim né talvez ele seja tem uma chance grande de que seja o mesmo erro né o RX para principalmente se a amplitude de movimento for a mesma né esse é um ponto importante se a amplitude de movimento não mudar é possível que o erro seja muito parecido entre diferentes condições principalmente em gestos mais fechados é um agachamento um leg preso andar de bicicleta né o próprio fase de contato do do a fase de cadeia fechada do salto né tirando a fase aérea então isso aí tudo pode ser que sustente um pouco mais esse erro de uma forma homogênea entre as condições né mas aí teria que realmente se verificar né o quanto que é esse erro no dimensionamento dos segmentos né isso aí é possível ser feito né porque tem como fixar o tamanho do segmento e corrigir os ângulos a partir disso né na hora do cálculo a gente tem como pegar as coordenadas dos três pontos né calcula por exemplo o ângulo do joelho deixando o segmento com dimensão livre né e tem como deixar o segmento com dimensão fixa e verificar quanto que dá o ângulo no final né porque na realidade ele vai depender disso se a gente for pensar nesse conjunto aqui coxa perna né quadril, joelho tornozelo como um triângulo né a gente vai ter três segmentos aqui na realidade que a gente vai ter que determinar né a gente tem dois segmentos corporais e um segmento entre aspas virtual né os segmentos corporais é a coxa e a perna e o virtual é um segmento por exemplo que conecta a coxa com o tornozelo e aí eu fecho o triângulo aqui na ponta né e aí eu posso calcular por exemplo o ângulo interno aqui de dentro que é o ângulo do joelho né se eu deixar esses segmentos com dimensões livres né ele vai me dar um ângulo do joelho x se eu fixar esses segmentos em relação a dimensão deles ele provavelmente vai me dar um ângulo do joelho diferente em função exatamente disso de que eu estou dizendo que ao longo do movimento esse marcador estava cravado no mesmo lugar que esse aqui também não mudou a distância dele em relação ao joelho em relação em relação ao joelho ele não mudou mas mudou em relação ao quadril então quem sofre vai ser esse segmento que é o segmento que muda de dimensão no gesto né eu tenho dois a coxa e a perna não mudam e o segmento que liga o quadril com o joelho esse muda esse vai sempre mudar só que se eu fixar a coxa e a perna aquele lá vai ter que mudar mais então matematicamente isso aí se compensa e os ângulos são diferentes e aí eu passo a ter exatamente o tamanho desse erro aí eu poderia estimar isso num gesto teoricamente relativamente contido ou um gesto mais simples tentar ver quanto de erro eu tenho no rastreamento na dimensão dos segmentos isso aí pode ser feito a origem desse erro vai estar em parte algo que o professor Felipe comentou ontem no achar o centro do marcador no rastreamento mesmo e em alguns gestos no fato de que o joelho às vezes vai para dentro e vem para fora da imagem de que eu tenho uma mudança de profundidade que está acontecendo em função de ter uma adução e abdução de quadril ali por exemplo isso aí é que também vai alterar essa dimensão porque por exemplo se eu pegar essa caneta aqui e deixá-la perfeitamente paralela com o plano do movimento ela tem uma dimensão se eu inclinar uma parte dela assim ela já vai aparecer para vocês com uma dimensão menor ela tem um comprimento na imagem menor do que assim então se a gente imaginar isso aqui como a minha coxa aqui o quadril e aqui o joelho o indivíduo está fazendo o movimento mas se ele por um acaso vem para dentro que durante o movimento faz esse giro vocês até conseguem ver que ele está aduzindo ou abduzindo eu não sei quanto porque eu tenho só uma imagem mas no momento que ele aproxima aqui a dimensão desse segmento já diminui na imagem então isso inclui um erro no dimensionamento na estimativa do tamanho daquele segmento que vai interferir no cálculo dos ângulos isso do ponto de vista bidimensional é claro é bem evidente do ponto de vista tridimensional eu teoricamente resolvo isso porque eu tenho mais uma câmera que me dá a disposição daquele o quanto esse segmento desviou daquele plano e aí eu corrijo teoricamente esse ponto eu passo só a ter o erro oriundo do rastreamento de encontrar os os centros dos marcadores e o erro associado na realidade a essa movimentação do marcador em relação a estrutura óssea eu passo a ter só dois e eu não tenho mais o erro de profundidade afetando que é o maior deles o erro de profundidade em muitos gestos é o maior deles que é uma pergunta que acho que o Francisco Leonardo fez ontem em relação a questão do uso do 2D que vai ter como grande limitação isso gestos onde eu sei que eu tenho mudança de profundidade em algum dos segmentos então se eu sei por exemplo num agachamento que o indivíduo aduz muito quadril eu já sei que uma leitura no plano sagital pode ser pode ter uma margem de erro razoável então tudo depende de como aquele gesto está sendo realizado bom não sei se ficou alguma dúvida em relação a essa questão dimensionamento corporal bom aqui a gente tem um modelo digamos assim a moda antiga modelo mais clássico de segmentos corporais então que é parecido com aquele da imagem anterior que a gente viu são segmentos rígidos então são estruturas não deformáveis que se conectam por meio de articulações do tipo dobradiça mesmo que eu tenha essas articulações do ponto de vista tridimensional eu defino graus de liberdade maior ou menor para essas articulações mas elas vão se movimentar como uma dobradiça que é um ponto de contato contínuo entre os dois segmentos então só tem um lugar onde essas peças se conectam e a gente sabe que no sistema articular humano isso não é o que efetivamente acontece então a gente vai ter algo que a gente está assumindo ali que vai ser um pouco diferente do mundo real a questão do modelamento ela tem e aí se a gente for fazer um pulo grande tentar pensar na questão de modelos utilizando condições onde eu não tenho uma referência específica eu não tenho marcadores eu não defino um modelo segmentar a priori os sistemas ou os métodos de análise de imagem hoje tem tentado realizar esse modelamento um pouquinho mais individualizado e específico para o sujeito então aqui são duas imagens onde tem a foto do indivíduo e uma foto de um modelo criado a partir do indivíduo então similar ao que a gente tem visto com essa extração de características de imagens e um processamento aqui da imagem a fim de criar um mapa tridimensional e de recriar aquele objeto por exemplo tem sistemas que fazem essa reconstrução para fazer manequim ou para fazer objetos de diferentes dimensões nesse tempo eu vi uma reportagem interessante até tinha uma empresa no Reino Unido que eles faziam do torso assim então metade do dorso cabeça e pescoço eles tiravam várias fotos da pessoa de diferentes planos jogavam essas fotos no computador e por processamento similar a esse de extração de características eles recriavam um volume tridimensional daquela região superior e faziam numa impressora não era uma impressora 3D mas tinha uma máquina específica similar a uma impressora 3D eles faziam um modelinho em chocolate do sujeito então se for colocar numa caixa dava de presente para alguém então a partir da reconstrução das dimensões do corpo do indivíduo era possível recriar aquele modelo utilizando um recurso de materialização daquele modelo mas o computador fazia a extração das características básicas daquela imagem ou da sequência de imagens então se analisam várias fotos um scanner tridimensional a fim de tentar criar um manequim que fosse tivesse a silhueta ou formato mais similar possível com o que está observado na característica tridimensional então tem técnicas de processamento de imagens já bastante avançadas para isso e esse é um ponto de base para os modelos que vão utilizar principalmente que a gente comentou ontem para os sistemas que vão utilizar a reconstrução do movimento sem a necessidade dos marcadores então sem eu ter marcadores que definam articulações eu tenho segmentos e depois volto para articulações eu defino segmentos a partir de características da imagem e reconstruo eles conecto eles a partir de pontos de contato definindo articulações como o segundo aspecto como o aspecto secundário e não primário o primário normalmente o que a gente faz a gente define articulações para depois definir o segmento essa perspectiva eu primeiro defino o segmento depois eu defino as articulações então esse modelamento ele tem uma ordem um pouquinho invertida quando a gente pensa em sistemas onde eu não tenho onde eu não uso marcadores por exemplo aqui normalmente o que a gente vai acabar usando vai ser uma segmentação parecida com essa em sistemas mais complexos então está ali cabeça se segmentou o olho pescoço a parte região do torso e com a identificação de estruturas de referência que podem ser isoladas ou não aqui se colocou a clavícula por exemplo mas que podem ser isoladas ou não por exemplo eu posso ter a clavícula e essa região central aqui do pescoço para definir um segmento de conexão ou aqui no caso não chega a ter mas eu posso ter um segmento escápula ali que pode estar presente nesse meu modelo dependendo de qual a tarefa que eu estou avaliando aqui por exemplo o membro inferior o que a gente tem a gente tem quadril vai ter joelho tem tornozelo e pronto eu tenho o segmento pé ali que vai até a ponta dos dedos eu não tenho por exemplo um segmento patela aqui eu tenho um bloco único para o segmento pé eu não tenho regiões do pé sendo definidas coluna aqui eu tenho um segmento único um ponto único para a coluna não tenho a segmentação daquela coluna em regiões lombar torácica cervical então esse modelo pode ser mais ou menos complexo dependendo do que efetivamente eu quero avaliar e aí passa a ser exatamente dependente de quantas câmeras eu tenho qual o volume qual o tipo de tarefa qual informação eu preciso obter e aí eu passo a ter uma necessidade de dividir mais esse modelo corporal em partes aqui a gente tem ali o modelo reconstruído tridimensional e no D o modelo virtual do ser humano na realidade nessa perspectiva até se tem a reconstrução muitas vezes tridimensional do ponto de vista principalmente de tentar associar se esse modelo que é o que a gente usa mais frequentemente ele tem as referências articulares que conectam que se conectam formando os segmentos se esse modelo me permite estimar ângulos por exemplo com a mesma precisão que um modelo como esse esse modelo ele tem o modelo virtual do ser humano ali com segmentos que eu defino a priori e depois os pontos de contato para formar as articulações mas será que uma coisa fecha com a outra alguns trabalhos alguns trabalhos mais recentes mostram que que tem uma boa associação então modelos que usam o rastreamento do corpo como um todo sem marcadores fazem a reconstrução dos segmentos definem os segmentos e depois definem as articulações podem ter uma similaridade bastante razoável bastante boa com modelos mais tradicionais onde eu tenho marcadores para definir os segmentos e depois calcular os ângulos entre esses segmentos então as duas perspectivas podem se encaixar relativamente bem e a gente poder ter um 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 sistema né que a ideia é migrar desse aqui né para esse aqui é não usar marcadores no médio longo prazo né que a gente consiga ter sistemas que não precisem mais de marcadores com uma confiabilidade grande o suficiente né tá se caminhando bastante para isso pelo menos o que eu tenho acompanhado aí são trabalhos já mostrando exatamente que esses sistemas que não usam marcadores tem uma uma precisão já bastante interessante na hora de determinar os pontos de contato dos segmentos definidos a partir de um modelo virtual que ele chama aqui né modelo espacial virtual né aqui tem esse trabalho de 2015 aqui que é interessante né que na realidade o que eles fizeram até foi comparar né um scanner tridimensional na realidade né ou um sistema similar ao que a gente o que se usa que vocês vão usar também para a parte prática né vai se usar na parte prática da disciplina né usando marcadores e não usando marcadores utilizando o Kinetic né então o videogame da Microsoft aí que tem a camerazinha tudo né que a gente vai trabalhar um pouquinho mais de detalhe com características de cada um deles né então aqui eles tem alguns algoritmos aqui para tentar trabalhar com essa aproximação né principalmente para utilizar o Kinetic com as características do scanner né ou principalmente para comparar né uma característica com a outra e principalmente para tentar aqui utilizar um procedimento né que visa exatamente corrigir aquele aquele posicionamento dos marcadores que eles tinham de cinemática inversa né então a cinemática inversa ela tem como objetivo principalmente tentar atenuar aqueles erros no dimensionamento dos marcadores né e tentar corrigir as coordenadas espaciais dos marcadores por meio de técnicas de minimização de resíduos né tentar minimizar esses erros das coordenadas dos marcadores assumindo lá que os segmentos tenham dimensões um pouco mais estáveis né então minimizar a flutuação no tamanho dos segmentos do ponto de vista tridimensional para tentar atenuar aquele erro nos ângulos articulares oriundo dos problemas no rastreamento então ainda é uma técnica que tem um uso relativamente crescente mas pequeno ainda né não é todo mundo que trabalha com cinemetria tridimensional que faz a correção com a cinemática inversa né mas já tem um contingente maior de pessoas tentando adotar essa técnica né esse procedimento matemático é para tentar atenuar esses erros no posicionamento dos marcadores né mas aqui o interessante é que eles fizeram essa comparação né do kinético com o o scanner tridimensional ou com o sistema de rastreamento tridimensional para algumas tarefas tem uma associação boa para outras nem tanto para a marcha o kinético já é mais complicado um pouco né um gesto um pouco mais livre para gestos um pouco mais contidos né manutenção de postura exercícios como agachamento exercícios mais contidos o kinético parece trabalhar relativamente bem mas dentro daquela alimentação que a gente comentou ontem da frequência de amostragem né aqui por exemplo ó baseado nos marcadores né a gente tem ali ângulos de joelho de quadril né diferenças aí dois e meio cinco graus aqui cinco graus ali quatro graus então para os três planos né então no agachamento né então no percentual do agachamento a gente tem aí plano sagital interessante plano frontal já tem uma diferença em média aí já o kinético já subestimando um pouco aquele ângulo no plano frontal no plano transverso não era tão ruim assim né e isso para o joelho né e para o quadril as diferenças um pouquinho maiores aí no plano sagital e no plano frontal já no plano transverso também não tanto a gente vê aí diferenças aí na ordem dos cinco graus em média né entre um sistema e outro uma superposição razoável não é uma diferença tão pequena assim dependendo do que a gente quer avaliar né então vantagem né o kinético é bem mais em conta do que um sistema tridimensional com múltiplas câmeras né desvantagem ele vai errar mais né principalmente mesmo num gesto como um agachamento né que é uma tarefa mais contida mais simples né passa a existir um erro razoável aí nessa perspectiva né obviamente aí tem dois fatores que vão estar influenciando né um deles é a questão que a gente já comentado né o kinético trabalha com uma câmera só e com um sensor de profundidade né então ele vai conseguir enxergar e na realidade a priori ele vai ter ele vai criar aquele modelo né a partir de uma postura do indivíduo né preferencialmente perpendicular à lente da câmera né então ele vai dimensionar aqueles segmentos né vai a partir de uma postura ele vai dizer bom aqui tá o braço aqui tá o antebraço aqui tá a coxa aqui tá a perna ele vai criar esses segmentos e ele vai fazer a triangulação desses segmentos pra determinar os os eixos de rotação digamos os pontos de contato dos segmentos que são as articulações né no momento que o indivíduo fugir ou realizar movimentos que fujam um pouco desse do plano da câmera né e dessa noção de profundidade né passa-se a ter um erro um pouquinho maior né então esse passa a ser também um problema importante né de que o o sensor de profundidade resolve um pouco dos problemas que o uso de uma única câmera tem mas ele não atenua todos os problemas né então passa ainda a ter diferenças aqui importantes por exemplo pra quadril aqui a gente tem uma diferença importante provavelmente na hora de determinar a conexão da coxa com a pelve né de definir onde é que termina a coxa e onde é que começa a pelve esse é o grande desafio hoje desses sistemas aonde tenta-se extrair os segmentos de uma de um indivíduo sem nenhuma referência anatômica embutida na entrada do sistema então que seria a ideia de um sistema híbrido né onde eu tivesse alguma coisa definindo a articulação no ponto de partida e depois no rastreamento eu não tenho nada isso seria uma alternativa né não sei dizer se já não tem alguma coisa nessa linha aí mas parece que o grande limitante hoje ou a grande crítica ao sistema sem marcadores passa a ser isso que a perspectiva com marcadores vai ajudar né no momento que se faz isso mesmo quando a gente usa ontem a gente comentou um pouco quando a gente usa o cluster né e rastreia só o cluster né em algum momento lá no início da coleta a gente definiu a localização do cluster em relação a articulação né porque existia um marcador articular no kinético no sistema sem marcadores não se tem isso não se tem aquela aquela calibração estática como se chama né aquela calibração de dimensionamento aquela coleta de dimensionamento do modelo não se faz isso né então parece que talvez ainda seja necessário ter alguma referência anatômica que ajude a dimensionar o o o indivíduo um pouquinho de forma um pouquinho mais precisa para que esse erro aqui de 5 graus e pouco seja reduzido né vamos fazer um um intervalinho aí pessoal então dá uma respirada aí uns uns 10 15 minutos e aí depois voltamos então não sei se alguém tem dúvidas aí por enquanto eu vou deixar assim como eu fiz ontem tá pessoal eu vou eu vou só dar um 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 tchau E aí